E esse Palmeiras, hein, Celso? É, o Palmeiras tá muito bem. Fez uma estreia contra o Novo Horizontino. Bem, aliás, algo semelhante. Contra o Novo Horizontino fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo caiu de produção, com as substituições e tudo mais. Ontem, com a ponte, foi a mesma coisa. Fez 3x0, depois tirou o pé. O Fabio não gostou disso, né? É, tirou o pé, ficou meio em ritmo de treino. Ele percebeu os jogadores administrando o segundo tempo. Até falou que acha que isso é meio cultural aqui, mas que ele não gostou. Que ele queria o quê? F1, não aguenta, sai, a gente substitui. Foi o segundo tempo, ele falou, eu vi que os jogadores começaram a gerir o cansaço. Exato. Então, mas ainda assim, pelo que a gente viu no primeiro tempo, contra o Novo Horizontino, contra a Ponte Preta, é claro que Novo Horizontino, Ponte Preta, não são ao Arre, nem Ponte Rei, nem Chelsea. Não é isso. Mas, a maneira como o Palmeiras tá jogando, isso inspira confiança. Sabe, eu acho que o torcedor palmeirense tem razões, pra ficar otimista, considerando que é volta, início de temporada, os jogadores não estão bem fisicamente, mas você vê um Palmeiras muito organizado, um Palmeiras muito competitivo, e um Palmeiras diferente da temporada passada, é um Palmeiras mais propositivo. Sim. É um Palmeiras que propõe o jogo. Claro que os adversários são mais frágeis, mas é um Palmeiras que tinha dificuldade pra propor jogo, e a gente não tá vendo essa dificuldade. É, o Abel, ele tá com o elenco literalmente na mão, e aí eu não me refiro à questão de vestiário, eu me refiro a essa questão tática mesmo. A gente cobrou muito isso do Abel, esse Palmeiras pode mais, esse Palmeiras pode mais, e agora, com esse período todo que o Abel tá à frente do clube, parece que, enfim, ele se sente à vontade e tem proporcionado maneiras diferentes de jogar. E os jogadores entenderam isso. A gente tem visto o Palmeiras atacar com três, atacar com seis, chegar pela direita, chegar pela esquerda, a gente tem visto. Por exemplo, pra mim, o destaque do Palmeiras em 2022 é o Zé Rafael. O Zé Rafael, nessa função, tá jogando muita bola, vejo ele como o grande destaque. E o motorzinho desse time, esse início dele, pra mim, é o melhor de todo mundo que começou, pra mim, o Zé Rafael é o destaque desse início do Palmeiras. E como a palavra, ô Celso, é a palavra que você usou, confiança. É isso aí. Para o jogador, é claro que a ponte preta não é o Chelsea, não é nada disso. Mas o jogador precisa chegar confiante, ele precisa chegar grande, precisa chegar se sentindo bem pra enfrentar um grande adversário. E isso eles estão conquistando ali no canal. E queria só acrescentar, ele citou o Zé Rafael com toda a justiça, o Rafael tá jogando muito, jogou bem contra o Novo Horizontino, jogou bem ontem, e o Scarpa também. O Scarpa atuando pelo lado esquerdo, sabe? A gente viu o Abel na temporada passada, ah, não consigo ver Rafael Veiga e Scarpa jogando juntos. Demorou pra aceitar. E é o melhor Palmeiras. Ó, o Fini tinha feito uma pergunta lá na enquete, que eu vou usar hoje, nem vai poder usar amanhã, porque eu vou usar agora, viu, Fini? Tendo em vista essas apresentações do Palmeiras... Pode usar amanhã de novo. ...no time, não... Vocês acham que o Palmeiras ainda precisa de um 9? Precisa ainda de um centroavante ou não? Eu não sinto falta de um 9 no Palmeiras. É como eu sempre falei, eu tenho poucas dúvidas de que ele vai com o Rony nessa função ali. E não é nem questão do Rony. O que importa, Michele, é você ter alguém que cumpra a função. Tem que ter alguém ocupando aquele espaço na hora que precisar. Então, uma hora pode ser o Rony, uma hora pode ser o Dudu. Quem que faz o gol contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, naquele jogo da Libertadores? Quem entra dentro da área, pelo meio ali, era um centroavante? Não, era o Dudu. Então, eu acho que um centroavante potencializaria. Seria bom. Mas o Palmeiras não vai morrer de fome se não vier, não. Isso aí. Onde está o Guilherme Camarda? Boa noite. O pessoal já voltou aos trabalhos por aí depois da vitória, Guilherme? Boa noite. Boa noite, Michele, Celso, Salazar, todo o pessoal de casa. Voltou o trabalho hoje sim. Palmeiras, torcida eufórica com essa pré-temporada. Dois jogos pelo Paulistão, duas vitórias. Ontem foi a vez de ganhar da Ponte Preta por 3 a 0. Placar tranquilo. Podia ter feito até mais, mas o Abel fez alguns testes na partida. E o que preocupou um pouco na partida de ontem foi o zagueiro Murilo, que saiu sentindo algumas dores ali, pediu para ser substituído, foi substituído. Porém, os médicos do Palmeiras já falaram para a gente que não tem problema nenhum, que foi apenas uma fadiga muscular, que está tudo bem com o atleta, que vai treinar normalmente. Ontem teve coletiva de Abel Ferreira e em grande parte dela, eu diria até que na maioria, ele falou muito sobre a base, elogiou demais o trabalho que o Palmeiras tem feito nos últimos anos com a base, mas ele deu a entender que vai ser muito difícil ele usar entre os profissionais dos jogadores que jogaram a Copa São Paulo desse ano e até deu, digamos assim, uma dica para a diretoria do Palmeiras. Vamos ouvir. É, mas não é o que parece, não é que a diretoria vai fazer, não. Até porque hoje o Palmeiras recusou uma proposta do Ajax pelo Giovanni, outro jogador que atuou muito bem na Copa São Paulo. Não foram divulgados valores, mas a Leila Pereira parece que não quer vender e o Ajax também não quer desistir, parece que vai fazer mais proposta, inclusive, pelo Giovanni, mas vai ter que desembolsar cifras bem maiores, jogador que tem uma multa de 60 milhões de euros. É muito dinheiro, não sei se só por isso liberaria o atleta, né? Mas eu quero até perguntar para vocês aí do estúdio, o que vocês acharam dessa declaração do Abel de vender um atleta, de repente, para investir na própria base, hein? Valeu, Gui. O que vocês acham disso? O futebol é um jogo de emoções. Isso faz parte do futebol brasileiro. Aliás, a base aqui no Brasil, ela não vem sendo utilizada para fortalecer os times dentro de campo, ela vem sendo utilizada para fazer negócio, trazer dinheiro para o clube e aí investir em jogadores, digamos assim, que já passaram por um período de comprovação. Talvez deve ser um pouco o contrário, realmente. É, mas, por exemplo, não tem como você não vender os jogadores hoje para o exterior, levando em consideração os valores que são investidos. O problema nosso é a moeda. É, isso aí. A desvalorização do real, é difícil competir. Não tem como. Então, hoje, a realidade do futebol brasileiro é essa. Você vende jovens e contrata jogadores veteranos sem direitos federativos. Vocês são feitos a um Palmeiras, um Atlético, um Flamengo, que ainda conseguem comprar jogadores? Eu acho que o Palmeiras tem condição hoje. Ele está bem estruturado, está bem organizado, financeiramente muito bem. Tem apelo, está disputando tudo, está vencendo tudo. Então, acho que o Palmeiras tem condição. Ele precisa ser criativo, fora de campo, para manter esses jogadores. Eu dou o exemplo aqui do Neymar. Lembrei do Neymar, que eu vi a série ontem, mas eu era setorista do Santos naquela época. Você viu o Celso? Viu o Celso? Celso Cardoso aparece na série do Neymar, hein? Você voltou para ver o Celso? Voltou, ele ficou dando volta, volta, volta. Ele só aparece criticando o Neymar. Para variar, né? Nunca, ele nunca elogiou. Mas assim, precisa ter estratégia para segurar, como o Santos teve com o Neymar. Você arruma patrocinador, você arruma um jeito de segurar o cara, pelo menos 2, 3 anos aqui. No caso do Henrique, agora, 15 anos, vai assinar o primeiro contrato profissional. O Real Madrid já está em cima dele. Tem um pai prometendo que, pelo menos, até os 18. Então, o Palmeiras tem condição e tem que ser criativo. Encontra parceiro, patrocinador, sobe o salário, faz alguma coisa, mas dá para segurar esses principais aí, como o Henrique. Guilherme, volta aqui para o nosso papo, por favor, com informações do Henrique. O garoto deu uma entrevista hoje e parece que falou um pouco sobre a boa fase que ele vive, né? Diz aí o que teve de principal, Gui. Exatamente. Hoje, cerca de 13 atletas que foram campeões da Copa São Paulo treinaram com os profissionais, fizeram coletivo. E a gente, a imprensa teve a chance de conversar com o Henrique, esse fenômeno de 15 anos. Não estava falando muito com a imprensa ainda. E aí, ele falou muitas coisas. Ele disse o sonho de ir para a Disney, que ele tem o sonho de ir para a Disney, levar a família dele, etc. Falou que entende o Abel Ferreira de ir ao Mundial, que é um sonho também disputar o Mundial um dia, mas que é preciso ter calma. E aí, a gente separou uma sonora para o pessoal de casa dar uma olhada, que é muito interessante o quanto ele dá importância para a palavra humildade. Vamos ver. A humildade é essencial para essa fase, que é a fama. E a minha família, o pessoal que está do meu lado, meus empresários, sempre estão falando para mim, para não se exaltar. O clube, todo o staff também, fala para não se exaltar, que é o que eu mais peço também. A humildade é essencial na minha vida. Então, eu tento deixar de lado também as redes sociais um pouco. Claro que não tem como fugir. Eu vou saber de algumas coisas sim, mas sempre manter a humildade e deixar Deus conduzir aí. É isso aí, humildade, humildade. Menino Hendrik, que é cotado para Barcelona, Real Madrid. Tem informação que o Barcelona estava disposto já a dar 40 milhões de euros, deixar ele por dois anos no Palmeiras. O Real Madrid também entrou na parada, mas ele só pode assinar contrato em julho e deve ser com o Palmeiras, segundo o pai dele, inclusive. E eu queria perguntar para vocês aí também, e aí, o Hendrik fica, vai, o que será melhor para o menino de 15 anos? O que vocês acham que seria melhor? Bom, para nós, seria melhor que ele ficasse para a gente poder desfrutar um pouco mais do Hendrik. É muito delicado você falar o que seria melhor. É. Talvez... Melhor para quem, né? É como fazer conta com o dinheiro dos outros. É, é. Melhor para quem? Uma carreira, se você pegar um mestre, por exemplo, que foi muito jovem e arrebentou... Foi preparado para aquilo. Exato. Agora, o Hendrik, ele me parece muito amarrado ao Palmeiras, e não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista também emocional. Palmeiras abriu as portas, arrumou um emprego para o pai dele. Quer dizer, então tem todo um clima, sabe, que faz com que ou sugere que o Hendrik seja leal ao Palmeiras. Quase uma dívida de gratidão. Mais um tempo, né? Quase uma dívida de gratidão. A gente está falando de questões profissionais, mas eu vejo na relação Hendrik e Palmeiras, por tudo que aconteceu, uma relação de lealdade. Então, acho que pelas declarações do Hendrik, pela maneira como o Hendrik se porta, pela declaração do pai na matéria que o Gavine fez aqui para a gente, a gente reexibiu tudo, eles me parecem muito gratos ao Palmeiras. Então, eu acho que qualquer coisa que não seja uma permanência no Palmeiras por mais um tempo, eu acho que eles mesmos não vão se sentir confortáveis, pelo que já aconteceu para eles quando ele chegou lá muito jovem no Verdão. É muito difícil, Celso, porque você fala, caramba, eu vou recusar 40 milhões de euros, amanhã o cara torce o tornozelo, não vem mais essa proposta. Então, é complicado, mas eu acho que, se Deus quiser, não vai acontecer nada com o Hendrik, ele vai seguir a carreira dele. Eu entendo que é melhor para ele ficar mais um pouquinho. Não tem essa proposta de 40 milhões de euros? É, lá na Europa eles especulam esses valores por enquanto, porque... Eles reconhecem um talento, né? Eu acho que ainda não chegou essa proposta, porque se chegar, tem que vender. E tem uma questão, o Hendrik, se for, ele vai ter que esperar até os 18 anos para jogá-lo. É isso aí. Então, eu vejo para o Hendrik, para o Hendrik, melhor. Ficar. Assinar aqui, ficar, ganhar a experiência na Série A daqui. Ou sair. Quando for para lá, certamente ele estará muito mais preparado para um desafio que será muito mais difícil. E ele está adaptado, ele está seguro, ele está confiante. Vai estar mais maduro, vai errar, vai acertar. Isso aí. E assim, pela convivência que a gente tem no futebol, o importante é o Hendrik é muito novo. Ele não vai ter maturidade para encarar, ele vai errar muito ainda. É isso, é isso. Mas se ele colocar o futebol como foco dele, o resto, meu, beleza. E é importante a maturidade. Exato. A maturidade que ele vai adquirir. Mas olha, mas entender que ele não vai ter essa maturidade agora. E observando, mas assim, ele não tem essa maturidade, mas ele é maduro demais para a idade dele. É um cara muito focado. Se permaneça assim, o melhor do mundo é pouco. Você não vai se perder se mantiver o futebol como plano A. Se começar a ficar preocupado com o Instagram, fama, não sei o que, aí...